Se ativar, não estives as pernas para frente a pé. Estás a montar o rio, deixes puxar-nos para cima, ativa-se a ser uma boa marca. A gente tem falado que não usa as pernas só a dar um ataque e depois afastar. Trabalha com as pernas regularmente. É quase deixar que a perna tenha... Mexa um bocadinho com o cavalo e depois tu escolhes se ativas mais ou se não. Isso, encurta um bocadinho as rédeas. Outra vez trazer peso atrás, ativando, ativando. Não podes usar as pernas só quando o cavalo já não tem energia. Aliás, começa por usar as pernas quando queres reunir o cavalo, começa por ativar com as pernas. Mudas o ritmo da tua perna e depois começas a travar com a rédea-direita. Não deixes sempre trote grande também. Atenção a conseguires ir buscar a suspensão também num trote curto. Ou seja, porque às vezes vais um bocadinho a fazer assim às mãos e a trotar um bocadinho nas rédeas. Tens que conseguir que ele te leve sem que vais a agarrar e a soltar no trote. Percebes? Ele tem que se mexer sim, mas não é porque puxas... Não é porque fazes meia paragem a cada passada. Atenção de sentires que ele se empurra sem que estejas sempre a meia paragem. Ele tem que subir o dorso ainda, não é? Está a trotar natural, mas não está... E isso não pode ser só aí a mão... Não deixes esticar. Ativa, 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 ativa. Oh, oh. Mas não deixes esticar. Isso. Ativa não é para andar mais. É para ativar, para reduzir. Para fechar. Isso. Isso. Isso, isso, isso. Tá? Tem que sozinho a cavar. Toca a cavar. Isso mesmo. Isso. Toca a cavar. Percebes? Ele tem que fazer passadas curtas. Tem que se reunir. Não é só trotar... Tu estás grande. Às vezes está a trotar grande, mas não está reunido. Ok? Sentires o que é... Agora. Ativa, ativa. Não deixes lento atrás. Rápido atrás. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mexes as tuas pernas mais rápido. Mexes. Isso, isso. Mexe, mexe, mexe. Toc, 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 toc. Pernas. Toc, 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 toc. E baixa a mão. Isso. Bem. Bem, Luís. E talvez aí com os movimentos laterais consigas mais... Exato, exato. Obter isto. Isto para as espadas adentro. Isto para as espadas adentro, para fechar-se um bocadinho. Isso. Aí, vai. A perna direita tem que avançar, a dele. Isso. Cria, cria, cria mais, cria mais. Mais ativo. Mais. Sem correr. Mais, mais. Toca, toca, toca. Isso. Obrigado a mexer-se. Isso. Sem que vá para a frente. Bem. Olha lá, melhor. É que a zona do garrote tem que subir. Vai ser um bocadinho ali espalmado. À frente do arreio. Não é? Não sei para tentar um bocadinho e grande, não é? Oh. Vai. Ok. Ok. Bem. Isso. Faz esses ladeares de frente para a gente ver. Isso. Isso. Quando encurvas à direita, não deixes de esticar do lado esquerdo. E perna esquerda. Isso. Oh. Oh. Isso. Faz os ladeares de frente. Vai um bocadinho mais abaixo. Vai lá abaixo. Simens para cá. Isso. Toca a vara. Toca a vara. As pernas é que empurram as espadas. Ele tem este hábito de ter as pernas um bocadinho especadas no estribo. Ele não empurra também. Usa a energia dele só. Exato. Era o que estava a dizer no outro. No outro. As pernas vão assim. Só que quando é preciso dar uma bombada e depois fica com as pernas esticadas. Ele não empurra a cada passada. Não constrói. É uma coisa que temos trabalho. Porque fica com o joelho. Lá está. Fica com o joelho ali um bocadinho fixo. Usa as pernas, Luís. Usa as pernas. É a mesma coisa. Está a ver? Vem cá. A gente vai sempre um bocadinho. Começa sempre por isso. Tens que dar espaço aqui para deixar que isto mexa com o cavalo. E depois tu intervenes mais rápido ou mais lento, mas dentro do ritmo que o cavalo te está a criar nas pernas. Para isso tens que ter aqui um bocadinho mais de coisa. Acredita no ensino que já tens no cavalo. Não precisas-te agarrar a ele para ele não fugir contigo. Este é o contrário. Mas tu tens que ter um bocadinho este movimento na perna. Estás a ficar muito assim. Quando estás a usar esta parte de baixo, estás aqui a querer aqui mais aberto, estás a usar esta parte de baixo, para influenciar esta zona. Para que o cavalo te venha parar aqui. Porque a parte da frente do arreio é que não está a subir. Exato. Porque tu baixas-te, ou ele baixa as costas, mas diga-se, não, tanto tu agora, quisesse fazer um ladear e ele começou. Não entra. Estou-te a fazer isto. Estou-te a fazer isto porquê? Porque não está dentro. Dentro com a... Tu tens que mais... Não tens que se mudar lá para outra. É. Tu tens que sentir que aqui, quando usas aqui, é para trabalhar esta faixa muscular do cavalo. Ok? E mesmo dizeres, ok, Camão, e se ele não responder, como se ele aqui não responder, depois vens para fora. Até ele perceber que vai subir. Tu tens que trabalhar assim. Tens que te sentir que o teu rabo é quase o ponto mais alto. Quando estás sentindo... Quando usas a mão e a perna, tens-te sentir que as costas sobem. Tens-te sentir que o cavalo... A célula vai para cima. Percebe-se o que é que eu estou a dizer? E aí ele vai entrar... Isso. Trava um bocadinho a espalha. Primeiro passo. Tenta a passo sentir que sobes. Trava. Trava. E agora mete as pernas. Isso. Mete as pernas. E o teu corpo sobe. Não deixe. Oh, oh, oh. Não deixe acelerar. Oh. Deixe acelerar. Isso. Trava. Trava as pá... Ora. Trava as pá... Agora saís a trote com ele aqui. Não deixas ir para a frente. Trote. Pernas. Pernas. Ativa, ativa, ativa. Pernas. Bem. Toca, toca, toca. Toca, cavara. Toca, toca. Vai, vai. Isso, isso, isso. Toca, toca. Good. Good. Toca as poras. Vai trabalhando com as pernas. Vai trabalhando. Até ele entrar. Até sentires que ele que se arruma. Perceves que ele está-te a querer fugir com o rabo para a esquerda e para a direita porque não quer entrar com as pernas. És tu que tens que obrigar as pernas dele a entrarem. Isso. Perna esquerda. Perna esquerda. Baixa a mão. Baixa a mão. Perna esquerda. Good. Oh. Perna esquerda. Mais rápido de uma passada para a outra. Tac, tac. Tac, tac, tac. Usa as pernas. Usa as pernas na passada. Tu achas que as pernas... Ele reage para a perna para andar para a frente. E tem que reagir também com acelerada mecânica. Isso. Isso, pois. Isso. Empurra. Isso. Empurra. Empurra, empurra, empurra. Mais rápido. Toca-lhe com a vara. Ora. Baixa a mão. Baixa a mão. Isso. Não deixe correr para a frente. Mas obriga-o a ser rápido. Rápido de uma passada para a outra. Rápido. Trote de trabalho. Trote, 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 trote. Que ele mexe ao corpo. Trote. Isso. Trote. Isso. Trote. E agora fica quieto. Fica quieto. E agora trote outra vez. Ora. Sem correr. Sem correr. Isso. Isso. Que seja ele a querer andar e tu tinhas que dizer. Mas empurra na passada. Bem. 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 É exato. Oh. Ora. Aí está. Ele tem que se fechar, mas tem que ser rápido. Bem. Agora faz lá um ledeiro. Quando tocas com a perna esquerda, manda-lhe a barriga para a direita. Quando tocas com a perna esquerda, empurra-lhe a barriga para a direita. Bora. Barriga para a direita. E solta o cabalo. Lá. Rede a esquerda. E solta o cabalo. Isso. A barriga para a direita. Ah. Ah. A barriga do cabalo para a direita. Forte. Forte. Isso. Tem que fugir à perna. Hã? Ele vai ali. Como não lhe toca. Quando toca com as pernas o cabalo anda. Vai para a frente. Mas só anda. Não se fecha. Outra vez. Quando pedes, pedes que a espora quer até ele se desviar. Não está a andar para o lado. Vira. Para aqui. Bora para o lado. Ora. Rápido. Isso. Isso. Rápido. E este é um ponto que tu tens de dificuldade que é os ladeares. Tens de pensar um bocadinho mais em cedência à perna. Não é? Ele tem que ser. É uma cedência à perna com encurvação. Pronto. Quando tocas com a perna ele tem que decidir. Tens de sentir que ele foge. Quando tocas com a perna à direita ou com a perna à esquerda. Se tocas com a perna à esquerda tens de sentir que o cabalo foge para a direita. E quando tocas com a perna à direita tens de sentir que ele foge para a esquerda. Portanto é muito mais prático. E não tocares com a perna. Agora já estás a mexer as pernas. É isso? Isso. Deixas as pernas. Não fiques... Pronto. Quando ele está a andar ficas com as pernas esticadas. Não faças. Tens de empurrar na passada. Continua a trabalhar. Isso. Agora ladear. Ladear. Perna forte. Forte até ele e para o lado. Isso. Ok. Não faz mal. Perna pelo e para o lado. E meia paragem na rédea à direita. Ele conduza à rédea à direita ele olha para a direita. Vai, vai. Perna. Outra vez. Quando usas a rédea direita não percas a posição do pescoço à esquerda. E usa o ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Mais rápido. Para o lado. Para o lado. Não está a andar para o lado. Para o lado. Rédea à direita. Está a andar ainda mais para o lado. Outra vez para a esquerda. Solta mais a rédea à esquerda e a rédea à direita também. Não, não pode soltar que senão o cavalo olha para a direita. Não pode soltar a rédea à esquerda senão o cavalo olha para a direita quando ele usa a rédea à direita. Quer dizer, soltar um bocadinho. Isso. Isso. Bora. Bora, vá. Bora. Isso. Tac, tac, para o lado. Isso. Ainda mais inclinado, Luís. Que é para o obrigado a dar passadas mais curtas. Olha para este tempo. Melhor. Melhor. Agora aqui o trote, não é? É isso mesmo. Agora para o lado. Outra vez. Olha para onde vais primeiro. As pernas estão afastadas. Isso. Agora estabilizas. Estabiliza e trote, 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 estabiliza. Isso. Isso. Melhor. É isso mesmo. Nem precisas de acelerar tanto. Mas a ideia é essa. É ele deslocar-se. Melhor agora. Passos e festas. É isso. É. Cote. Então faz lá as passagens de mão que as passagens de mão tínhavas ali um bocadinho com dificuldades a outra vez. Hã? Não foi? Agora já não está bom. Já está bom? Já está bom? Não, tem estado. Tem estado bem. As passagens de mão. É o que está melhor? O ladeares é que as passagens de mão. Já está bom. As passagens de mão já estão boas. Estava ali uma altura que não estavas ali aflito. Hã? Há uma que é sempre um bocadinho mais. Já melhorou. Já melhorou. Melhorou. Aqui não trota. E quando vais ficar aqui no meio. Porque vai quando trotas, quando estás a trotar, estás a trotar com ele aberto. Ele está. Tu em cima dele até sentes suspensão. Sentes o bom, bom. Mas aquilo está aberto. Está lento. Estás a perceber. Portanto, quando vais para o lado, ele não tem reunião suficiente para ir para o lado. Portanto, vai fazendo um ladear muito comprido. Por isso é que eu estou a dizer. Tens de trabalhar. Tu podes... A sensação, essa sensação que tu estás a ter quando estás a trotar grande, é isso, mas com o trote mais curto. É essa. O feeling é o mesmo. A silhueta do cavalo é que é mais curta. Estás a perceber? É mais tanto, tanto trote de trabalho. Mais ires à procura do trote de trabalho. E quando não confundires aquele swing com um trote bom. Porque isso, muitas vezes, a maior parte das vezes, a maior parte das vezes... Ele baixar o rito, ele põe a perna para trás. Está grande. Percebes? O trote tem que ter que sentir um bocadinho mais rápido de uma passada para a outra. E então a suspensão, há suspensão porque se empurra. E tu canalizas para não deixar fugir, mas então ele vai dizer, ok, está bem. Então vou estar aqui, estás a perceber. E tu vais um bocadinho, quando vais a trote, muitas vezes, até o vais a sentir a fazer um bocado de força na mão. Vais ali na meia paragem, mas como não queres perder esse trote, deixas-te ir a fazer força na mão. Esse é que é o ponto, Aida. Esse é que é o ponto, não é? O teu ponto de coisa é que o força na mão, ele tem que ceder quando subir as costas. Ele não pode ceder na mão enquanto não subir as costas. Quando subir as costas, então é o verdadeiro aligeirar. Que é o entrar de pernas e ele vai-te um bocadinho. Há vezes com o dorso assim, espalmado, e até fica mais ligeiro. Mas é fácil. Esse é que é o ponto que tu tens. Tens que sentir que não o levas ao colo. Quer dizer, ele é que te leva a ti, não és tu que o levas a ele nos braços. Estás a perceber? Ele é que te leva a ti. Tens que criar energia. Lá está a gente só aí a criar a moldura. Bem aqui, bem aqui. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Isso. E agora pernas. Ligeiro. Mete as pernas. Ele é que te leva. Isso. Mais rápido de fazeres a ação da mão e mais rápido de deixá-lo em contacto agradável. Rápido, rápido atrás. Toca a vara. Toca a vara uma vez forte. Ah. Toca a vara para ele entrar, mas não deixe-se ir para a frente. Bem. Toca a vara. Toca a vara outra vez. Ora. Toca a vara. E solta as rédeas quando tocas a vara. Isso. Que é para ele perceber que tem que entrar. Bem. Toca a vara. Toca a vara outra vez, antes que ele se perca. Toca outra vez. Isso. Outra vez. Ta-ta-ta-ta-t outra vez. Ele tem que estar com vontade de trotar. Isso. Antes que ele perca e dentro desse ritmo o deixas correr. Ligeiro. Toca outra vez, antes que ele se perca. Não. Rápido de uma passada para a outra. Rápido sem ir para a frente. Não. Bem. Bem. Rápido sem ir para a frente. Sem ir para a frente. Vara, 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 vara quando estás a travar. Forte. Não. Ele não reage muito a vara. Estás a perceber? Reage mais à vara. Quando lhe das uma varada, dá-lhe uma varada. Ele não reage muito. Mais rápido. Ele é muito reativo à vara. Pois. Ele também tem a vara pouca. Uma vara mole. Está bem. Dá-lhe uma chebatada como deve ser. Percebes? Dá-lhe uma só. Dá-lhe uma vara muito a mole. Ora. Dá-lhe uma só. Ora. Aí está. Uma festa. Uma festa. Uma festa. Olha ele agora a ganhar de energia. É isso mesmo. Tens-te de meter com ele. Baixa a mão. Toca. 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 Ora. Agora é que ele está a começar a ficar com a energia. Agora outra vez. É que tu tens que travar e ele ativar. Em vez de travar e ele ativar. Agora ligeiro. Legeiro. Legeiro. Quando está com a energia. Mais que... Senta-te bem. Solta os joelhos. Mas não lento. Não lento. Não lento. Rápido. Não lento. Ligera aí. Ora. Pronto. Good. Estrote. Estas as pernas já a mexer. Estrote. Olha o cabal agora. Hã? Estás a sentir agora? Passa. Ele tem que estar... Repara numa coisa. Se tu vais, justamente, justamente, à procura de dar ajudas suaves, ajudas suaves para teres o cavalo descontraído, tudo bem. Mas se eu tenho... Eu posso ter os cavalos das lições, quando estou com os miúdos em cima, estão descontraídos, mas não estão ativos, não é? Vão a choto e estão descontraídos. Portanto, o que é difícil é ter expressividade, ação, reunião e ao mesmo tempo a descontração. Se tu montares nesta chibatada sempre para a frente e a pô-lo nesta tensão sempre, tu vais... Não estás a construir bem. Estás a construir... Mas este tipo de tensão tem que haver com uma certa medida em que usa a energia, em que põe o tónico, que ele diz... Mete-te com ele, pode depois dizer... Olha, bicho, está a ver, está aqui. Agora calma. Porque aí é que ele vai aprender a dizer assim... É subir o degrau de reunião, não é? Quando dizes trote, ele vai dizer assim... Ah, é trote. Até eu vou. E depois tu diz assim... Não, espera aí. Vais, mas eu não quero tanto. Então aí estás a descontraí-lo dentro da energia. Mas dentro da cabeça do cavalo, ele tem que ter um instinto de fogo aceso às tuas pernas. Pronto, o instinto de fogo aceso, uma maneira de dizer... Não, não, é um bocadinho. Mas é um bocadinho isto. É estar pronto a que... Acelerar a mecânica. Quando eu toco, eu tenho que ter o cavalo numa energia, o que é difícil é teres o cavalo numa energia em que quando tocas um bocadinho com as pernas, ele sai em trote largo e quando seguras e tocas com as pernas, ele vem para a passagem. Aí é que é. Aí é que é a energia certa. Deve sair à frente. Eu gosto de chegar ao trote largo. Só pensar. Não, até agarrar-me aqui, ganhar tensão aqui e fechar os dedos e o cavalo querer ir para o trote largo e eu poder dozear. Já nem preciso das pernas. Quer dizer, as pernas já é para manter. Gosto de chegar a este ponto. Aí sim, aí tenho o cavalo à frente das pernas. Duas, três passadas. Tu fazes duas, três passadas descontraído e depois sondas a energia. Agora sonda a energia, só para ver um bocadinho. Sonda. Ok. Ok. Agora calma. E agora sonda outra vez. Tac, tac. Sonda. Bem. Agora descontraído. Agora sonda outra vez. Antes que ele se perca. Com as pernas, Luís. Com as pernas. Usa as pernas. Não uses logo a vara. A vara é quando ele não te reage às pernas. Tac, tac. Tac, tac. Outra vez mais rápido agora. Agora sai para a frente. Mais a mão. Agora pensa em trote médio. Para a frente. Para a frente. Para a frente. Só para ver se ele vai mais um bocadinho. Mais rápido. Para a frente. Para a frente. Vai. Ora. Agora para trás outra vez. E ativa. E ativa. Quando queres reduzir, tens que ativar. Agora para a frente. Sai para a frente. Sai para a frente. Rápido. Lá. Agora para trás. Agora para trás. Ora. Que ele esteja pronto a ir e vir. Então vais ter cavalo à tua frente. É isto mesmo. Agora passe e festas. Agora passe e festas. É que assim é muito mais fácil de montar. O problema é que quando tu queres controlar-te. Como tu pensas, e justamente, pensas regularidade, o ritmo, a legeridade. Aqui é a diferença entre a parte da prova e a parte do ensinares o cavalo. Claro. Agora estás numa fase de ensinar. Tens que montar este cavalo. Tem tendência a ter ritmos estáveis. Então tens que andar sempre a... Vim, vim, vim. Se é um cavalo que é muito... Como aquele cavalo que eu estranhei há bocado, que é um cavalo rotativo. Esse cavalo é montar no ritmo e mexer nos ritmos. Muito devagarinho a mudar. As mudanças têm que ser... Agora neste não. Tens que ter rapidez de reação. Se eles são moles, tens que... Não podes ficar sempre no mesmo ritmo, senão eles começam a ficar adormecidos. A espalmar-se. É isso. Luís. Luís. Uma mão corrige. Não vais com as duas mãos a corrigir a atitude, senão depois não tens nada. Tens que ter uma mão quieta e a outra mão faz as correções que tu achares necessárias. Pensa na espalha de fora. Está a ficar abaixo na espalha de fora. Tens que ativar o lado de fora. Só com a mão esquerda. Não faças essas ações com as duas mãos. Às vezes... Às vezes... Exatamente. Às vezes pode ser tipo sacada. Isso. Isso. Bem. Bem. Ok. Perna de dentro. Tem que avançar um bocadinho e esticar a rédea esquerda mais. Se for preciso, abre a rédea direita. Afasta a rédea direita do pescoço. Perna de dentro. Isso. Isso. Tem que ter cuidado para não ser ladeado demais. Perna de dentro. Isso. Faz lá uma linha de passagens de mão. Direita ou bem. Redonda, redonda. Olha que ele está muito comprido aí. Perna. Perna de dentro. Perna de dentro. Bem. Ok. Me parece... Cá. E uma coisa que não estava a ter certo. Que é... Vês o cavalo até a galopar bem. E tu a doseares. O galopo estava grande ou estava pequeno. Tu pões o cavalo onde queres. Mas tu a mexer muito a mão. Está a ver? Eu gostava... Não sei. Isto não bate certo porque significa que estás a montar um bocadinho da frente para trás. E esse equilíbrio que até parece bom e tal. Não é o cavalo a mantê-lo. Não é? É um bocadinho aquilo que estávamos a falar no trote. É teres mais vibração para poderes a tão dosear. Não é? Portanto, tens que entrar... Se calhar, por exemplo, vais fazer uma linha de passagens de mão. Tens que pôr um galopo mais... Tac, tac, tac. Para depois entrar na linha e fazê-lo. Se entras lento... Aliás, ele fez-te ali um erro a dois tempos só porque foi ficando comprido ainda mais. Ele já entrou um bocado lento e comprido. E foi cada vez mais comprido, mais comprido. Até que há ali um erro porque a diagonal é grande, não é? E acho que entre umas e outras tu tens que pensar nisso. É ativar. E não... Tu estás a equilibrar um bocadinho da frente para trás sem haver nada para pôres para trás. Estás a ver? Voltamos a ter a mesma coisa. Teres rapidez de pôr o cavalo rápido para poder, então, dizer... Eu acho que, no fundo, tu quando dizes oh, ele tem que se ativar. Estás a ver? Quando tu fazes isto, ele tem que ganhar. E aí é que ele faz isto. E o trabalho da pirueta para a esquerda, ele tenta aliviar mais a perna esquerda. Não sei. Apareceu-me. É. 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 A CIDADE NO BRASIL